Hoje vou à minha terra, Natal. Som das caras. Que é onde eu conheci um dos meus melhores amigos também. Rapazes, ficamos sem microfone. Comprei esta suede daqui, toca tipo aqui, e depois toca tipo aqui. Acabou! O Néstor acabou! Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Bom dia. Bom dia. Ou boa tarde. Não. Ainda não é uma da tarde. Mas meio-dia. Meio-dia já é tarde. Tipo, a partir do meio-dia já é boa tarde. Não sei. Deixem nos comentários, rapazes. Depois do meio-dia já é boa tarde? Ou não? Quais é que são os planos de hoje? Hoje vou à minha terra, Natal. Vou a Lamego. Já não vou lá há imenso tempo. Então está na hora de irmos lá fazer uma visitazinha. Vamos aproveitar. Vamos levar o Crocas nesta mini road trip. Que vai ser muito bacano. Mas também, dispendioso. Eu nem sei quanto é que eu vou gastar em gasolina. Porque aquele animal bebe. Vocês não têm noção. Eu também ando a pisar, bué. Ando a pisar muito, muito, muito. E aquilo acho que já chegou a bater uns 35 ou 100. Tipo, puuuu. Mas já. Porquê é que surgiu esta ideia de ir a Lamego? Porque já não vou lá há muito tempo. E queria ver se via lá uns amigos. Queria-vos mostrar também onde é que eu cresci. Qual é que foi o meu bairro de infância. Acho que era muito fixe mostrar-vos essas coisas. E o meu advogado esteve cá. O meu advogado é de Santa Maria da Feira. E ele deixou cá o portátil dele. E ele, pronto, tem aqui o trabalho dele todo. Tem aqui tudo. E ele, pronto, já estava no comboio a bazar. E ele, Rui, esqueci o meio do computador. E eu pensei, olha, sabes o que mais? Vou a Lamego, vamos jantar e entregue-te o PC. Foi uma boa desculpa, digamos assim, para finalmente levantar o rabo e ir até a Lamego. Entretanto, há muitas coisas que eu fiz e que não filmei. Porque, como vocês sabem, tive este tempozinho sem fazer vídeos para o YouTube. Não só por causa da questão toda de os vídeos estarem a ser bloqueados cá em Portugal. Mas também porque estive bastante ocupado. E o Gonçalo deixou de me filmar os vídeos e editar. Para passar a ser meu sócio e trabalharmos juntos. Então, houve aqui uma pausa. Mas queria-vos mostrar algumas coisas novas. Por exemplo, eu sei que alguns de vocês gostam de saber algumas merda que eu compro de roupa e tal. E eu queria-vos mostrar uma suete super interessante que eu comprei. Na Dior. Que agora abriu a Dior ali na Avenida Liberdade. Há pouco tempo. E nós aproveitámos para ir lá dar um salto. E comprei esta suete aqui. E esta suete é bem interessante. Se vocês repararem. O tecido é tipo toalha. Estão a ver? Isto é tipo toalha de banho. Até te vou mostrar. Olha aí, Dás. Toca tipo aqui. E depois toca tipo aqui. Não é? É igual. É igual. O tecido é do padrão e do fit. Eu estava lá na loja a experimentar. E quando eu experimentei a suete mesmo no corpo. Eu nem estava a pensar em levar. Estás a ver? Mas depois quando vi como me encaixava. Pá, foi um copo direto, já. Tu sabes, quando tu estás a experimentar a roupa e o c******, tu sabes quando a roupa te fica bem. Quando tu vestes e ficas meio, tipo, é porque é ou não. Agora, quando vestes e ficas automaticamente satisfeito com o fit. É um copo. Temos essa comprazita. Eu sei que muitos de vocês vão me chamar a básico por ter comprado estes tênis. Porque, bem, a gente já tem estes. Estes estão bem debatidos. Mas mesmo assim, eu gosto muito deles. Eu gosto bem da estética. E é um tênis que fica bem com tudo. Calça de ganga, bombazinho. Todas as cores, tipo, fica bem com este tênis. E gosto muito, muito, muito do design. E te vou olhar também para os novos, para os skate. Mas são bem da bulk e bem grossos. E este aqui, acho que faz-me lembrar até a estética do Air Force. Mas, já. Foi isso. Cães e c******. Vocês sabem qual é que é o melhor pequeno almoço, o melhor lanche, o melhor snack, o melhor tudo. Cala-te. Acabou. Mas não tem nada. De qualquer altura dizia. O neste não acabou. Não, agora vou comer essas bolachas de albês. Oh, d***. Ok, rapaz. Já estamos fora de casa. Primeira missãozinha. Deixar o lixo aqui nos caixotes do prédio. Ainda não almocei. Portanto, temos que ir almoçar. Mas também não quer perder muito tempo. Se calhar almoçamos pelo caminho. Talvez naquelas estações de serviço em que os pratos são de 42,5€. Mas pronto, é o melhor. Só para não perder muito tempo e chegarmos a Lamego. Ainda há horas decentes, porque às 8 temos o jantar. Com o meu advogado e... E é isso. Minha parte preferida do dia, mesmo esta. Vamos almoçar primeiro um bitoque ali ao Amarena. Muitos de vocês já conhecem o Amarena. Já é o típico restaurante onde nós vamos ali nas Laranjeiras comer bitoques quando queremos almoçar rápido. E de seguida vou ligar uns amigos meus, ver o que é que está pro Lamego, o que é que não está. Tentar perceber com que pessoal é que eu posso estar. Só que hoje em dia, lá está, mano, o pessoal já foram todos já para as capitais ou trabalhar para fora. Já não é a mesma coisa, não é? Antes era bem da bom voltar à terrinha. Tinha lá sempre os meus amigos todos. Toda a gente. E agora está toda a gente fora. As pessoas crescem. Começam a entrar no mundo de trabalho. É diferente. Mas há sempre alguém. Há sempre alguns que ainda lá estão. Portanto, é isso que vamos fazer. Bem, parece que o restaurante está fechado. Não estão a fazer almoço. F***. Isso é o que dá a almoçar a boi da tarde. Cheio de pome, meu. Cheio de pome. Ou então passamos no Mac. Sim! Ok, solução rápida. Não é Mac, mas também não vai ser um restaurante. Assim de comida de fachigar. Vamos aqui ao backup. Já não vou a este Burger King à Baird-A-Am. Como é a mão? Bem, vamos comer isto tudo. E vamos arrancar. Cheio de pome. Rapazes, o som deste carro é est***. Rapaz, estamos a chegar ao amigo. Já liguei uns amigos meus para ir-me jantar. Estes meus amigos não são tão dados às redes sociais como eu sou. Ou seja, eles vão tão ok em aparecer no vlog. Portanto, nós vamos jantar. E amanhã de dia vou-vos mostrar onde eu cresci. Sítios que me trazem muito boas memórias. Vou-vos mostrar as colas onde eu andei. O hotel que eu incendiaste. Iá, o hotel que eu incendiei. Pois é, a base eu incendiei um hotel. Vá, o jardim de um hotel. Sujado de pezinhos assentos aqui na terrinha. Vamos lá para eu jantar. Vamos lá mafiosa hoje. Muito bem. E é isso. Vamos lá embora. Vamos lá. Como é que estás? Então, parece mesmo o ar da prisional. Gostas aqui agora? Agora. 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 Ficamos sem microfone. E vou-vos explicar porquê. Quer dizer. Não vou-vos explicar porquê. Porque é um enigma. De como o mic se estragou. Vejam só. Como é que está o mic? Está no carro? Acho que está no carro. Ah, ficou no carro? É. Ok. Eu já vos mostro como é que fica o microfone. Antes de mais. Já demos check-in aqui no quarto. Foram muito simpáticos. Porque nós pedimos o quarto mais barato. Só para ficar aqui uma noite. Eles tinham visto a Val. E tinham visto o jardim. Eu disse visto o jardim. Não é preciso. É só para passar a neve. E eles deram-nos upgrade de Borla. Também é uma época baixa. Mas pronto. É sempre bom. Terem esse cuidado. E aqui. BAM. Cama gigante. Pessoal, eu tenho 1,90m. Certo? Acho que devemos levar este outro. 1,90m. 1,90m. Mesmo? Tá bom. Vou-vos mostrar como é que ficou a cena do mic. Vocês não têm noção. E aí, isto se veio full pancada aqui. Mas é tipo aqui. Tipo pá. Mas rapazes, não sabemos o que aconteceu aqui. Mas vejam só. A Dasha estava a dizer que isso pode ser de sentar em cima. Mano, nunca na vida tu sentas em cima disto e faz isto. Tipo, isto é uma pancada. Isto é uma cena seca. É um pac. Será que já tinhas batido alguma vez? Tipo, tu sentas em cima disto e f***-as a entrada. Sim. Olha a entrada como se f*** toda. Ou seja, isto foi uma pancada mesmo forte. Será que isto já tinha alguma coisinha? E depois... Não, não. Então isto estava novo. Estava normal. Não consigo não meter. Vamos desacionar o bote. E vamos para o quarto descansar. Que amanhã é dia de vos mostrar sempre. A noite resume-se a eu deprimir em relação ao microfone. E eu tento a dormir e eu não conseguir porque tenho deitado tarde. Então acho que ainda vou estar aqui meio que de um lado para o outro. Até às três da manhã. Mas amanhã vamos ter um grande dia porque vou-vos mostrar muitas coisas que são importantes para mim e que me deixam sempre muita saudade. Sempre que venho cá. E é isso. Vamos dormir. Até amanhã. Bom dia. Estava mesmo a precisar de um dia bonito como este. Vejam só. F***. Lindo. Saudades que eu tinha da minha terra. Não há coisa mais linda. Não há coisa mais linda. Adasta, está-se aqui a preparar? Como é que é? Eu já estou pronto. Como é que é, minha mano? Como é que é? Ei. 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 E é isso, rapazes. Vamos tomar agora ao pequeno almoço. E logo de seguida vou-vos mostrar aqui os cantos à minha casa, não é? Uh, tão quentinho. Ontem estava bem frio. Vamos tomar ao pequeno almoço. Logo de seguida vou-vos mostrar os cantos à casa. No sentido de eu morava mesmo aqui. O bairro onde eu morava é mesmo ao lado do Hotel Lamego. Onde nós estamos alojados. E pronto, há muita coisinha que eu vos quero mostrar para aí. Vou-vos mostrar um dos melhores snacks de sempre. Sabe o que é que é isto? Isto é Bola de Lamego. Bola é uma espécie de tarte, pão. Tens vários sabores, tipo apacalhar, sardinha, presunto, boladinha de alhos. Já que não tenho dúvida, muito sobre isso. Acabamos de fazer o check-out do hotel. E então vamos começar a nossa mini tour nostálgica. Vocês estão a ver estas árvores todas? Esta zona toda aqui do jardim do hotel. Eu, onde tinha 9 anos, tive uma brilhante ideia de fazer uma fogueira. Porque eu via nos filmes e o pessoal fazia fogueira e eu já estava vendo a vibe. Aquela f***. Ai ai, eu decidi fazer uma fogueira aqui. E estava com os meus amigos, só que a fogueira que eu fiz foi mesmo debaixo aqui de uma árvore. Nem sei se era esta. Se calhar outra ardeu. Não sei se apagaram a tempo, estás a ver? Anyway, fiz aqui a fogueira. Mano, do nada, quando eu começo a olhar, está o fogo a comer já a parte do tronco da árvore. E foi aí que eu pensei. I f***ed up. Quando eu vejo aquela m**** a comer, mano, aquilo foi bela rápido. Foi tipo 2, 3 segundos. Já começa a subir bela, olha, pronto. F***, vamos embora. Mano, começámos todos a correr. Pazaram todos para casa e eu fui para a minha casa. A minha casa é... Era este prédio? Sim, este prédio. Estás a ver quanto está lá dali, estás a ver? Primeira varanda, segunda, terceira. Esta era a minha varanda, estás a ver? Ok. E eu fui a correr e fui para ali para a varanda olhar para a m**** que estava aqui a acontecer. Sim. Que em questão de 10, 15 minutos, estava isto tudo em fumo. Estava tudo incendiado, já ouvias os bombeiros. E a minha mãe só vai ali à varanda e pergunta. Ai, o que é que aconteceu e não sei o quê? Porque eu estava todo ofegando, tinha acabado de chegar a casa. E estava bem nervoso. O que é que aconteceu e não sei o quê? E eu, não sei, veio um incêndio. Caiu um incêndio. E depois a minha mãe só manda a minha mãe olhar para mim. Francisco, diz-me que não foste tu. E eu, mãe, foi sem querer. Eu fiz uma... Pá, pá, pulada atrás de mim. E eu a correr. E há isto feito. Mano, pedra na lina. Espero que não me f*** hoje em dia para estar a dizer. Outra coisa que eu vos queria mostrar era que na altura que eu morava cá, houve uma fase que acho que todos os rapazes tiveram, que foi a fase do parkour. E a fase do parkour consistia em a gente fazer, pronto, m****s. E a primeira gaza à nossa visa, que era faltar muro. E nós costumávamos muito. Pés de larga aqui. E eu, e um dos meus melhores amigos de infância, que é o André Pimentão, que também mora aqui. Olha, ainda mora aqui outra vez. Ele foi para Lisboa a tirar a medicina. É médico. Agora está a tirar a especialidade. E está a exercer aqui em Movimenta da Beira, que é uma terra aqui ao pé. E ele agora voltou para aqui, para o bairro. Está aqui, a morar. Iamos para aquele muro e ficávamos ali vários dias sem coragem para saltar ali para baixo. Porque quando éramos putos aquilo para nós era gigante, é muito alto. Então nós ficávamos ali mais atento para ter coragem, não sei o quê. E um dia lá conseguimos saltar e depois começávamos a tentar trepar. Já não era saltar, era trepar. E no Hotel Amego, também subíamos muito até lá acima pelas escadas. Das coisas mais doidas que eu fiz em putos aqui, foi num pleno inverno. Eu e o Pedrinho, que era um amigo meu também aqui do bairro, íamos para a piscina, à socapa, para o Hotel Amego, todos nus. A sério? Yeah. E houve uma vez que nos apanharam, foi tipo horrível, foi bem humilhante. Saís da piscina e estavas sem nada. Olha só, tipo, este hotel sofreu comigo. Só este hotel tem memórias. Boas memórias, boas memórias, este hotel tem boas memórias também. Aqui, nesta zona, em específico, aqui, foi onde eu apanhei um dos meus maiores sustos com o Cota. Tipo, o avô de um amigo nosso, que morava ali, ele basicamente tinha o neto e o neto era assim, aquele puto um bocadinho chato, que ninguém gostava. E quando estávamos a jogar futebol, quase nunca escolhíamos o gajo para jogar connosco ou para ir para a nossa equipa. Então, yeah, um dia o avô passa-se, vai ali à janela e diz, olha lá, vocês não jogam com o neto e não sei o quê. E nós, é com o c**** velho, não sei o quê. Tipo, fizemos uma p**** e fomos mesmo agressivos, bem mal educados para destruir. Mano, o gajo, olha, olha, eu já ii bem. O gajo veio, desceu com uma caçadeira. Desceu com uma caçadeira, aquelas escadas. O gajo desce com uma caçadeira. Mano, eu só me lembro de um coração começar o mesmo. Ia correr, a fugir para cá. Nós jantávamos muito aqui para falar e não sei o quê. E depois tínhamos aquele churrasco ali e tipo, a gente assávamos ali em putos. Não percebíamos nada. Só fazíamos ali fogo e metíamos ali bife das nossas mães. Outra cena, nós odiávamos quando a bola saltava daqui, estávamos a jogar aqui, a bola saltava para aqui. E depois era bué da f**** procurá-se a bola aqui no meio. Nunca ninguém queria ir, estás a ver? Era tipo, tu mandaste, agora vais para tu e o c****. E obrigávamos o gajo a ir. E às vezes o gajo que mandava a bola, não era dono da bola sequer, e era filho de f****. E eu tenho que ir para casa já. E vazava, estás a ver? Tipo, mandava a bola para ir e depois era tipo, eu tenho que ir a casa. E f**** depois vazava. Aqui, olha, nós costumávamos descer isto de bicicleta. Pá, 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 até lá baixo. Aqui era também uma fonte onde nós vinhamos beber água bédia a veces. Quando nós estávamos cheios de cedo. Tipo, do futebol lá acima ou do futebol aqui embaixo. Também jogávamos futebol aqui. Vinha a correr e tal, nós bebíamos água aqui. Depois havia outra cena, que era nós depois fazíamos amizade com o bairro de baixo. Que era aquele bairro ali embaixo. Que é onde eu conheci um dos meus melhores amigos também. Chamávamos-lhe o bairro de baixo. Este era o bairro de cima, chamávamos aquilo o bairro de baixo. Depois nós estávamos a jogar futebol, na bicicleta, tipo, parkour, essas atividades todas. Estávamos bem cansados. Eu lembro-me que ir para a minha casa, era horrível. Tinha de subir isto tudo. Mas era sempre bem na subida, depois chegávamos nesta parte. Estávamos bem. Às vezes ainda a chover ou a nevar. Estávamos, rapazes. Vamos então arrancar. Tenho alguns amigos meus que estão-me a dar o toque. Vamos então ao centro da cidade, apanhar um bocadinho de sol, passear e aproveitar as últimas horas aqui em Lamego. Mas vou voltar. Vou voltar outra vez, até porque temos aqui o pé na parque. Não sei se vocês conhecem. O parque de aventuras, que é o pé. Portanto, estive a combinar com uns amigos ontem à noite que íamos fazer isso juntos. Então, a gente vai voltar em breve. Vai, rapazes. Já estamos aqui na avenida. Esta avenida é das zonas mais icónicas de Lamego. Fica muito bonito nas faixas dos Comédios. Fica toda muito bem iluminada. Ali em cima temos o escadório. E é bem-vindo a esta zona aqui agora. Vai, rapazes. Chegámos aqui ao fim. Nesta mini visita a Lamego. Era suposto fazermos mais coisas. Mas os meus amigos de cá têm compromisso, então ficámos de vir cá em princípio daqui duas semanas. Eles vão tentar arranjar folgas, etc, etc, para conseguimos ir ao Pena Parque. Aquele parque de aventuras que eu cheguei a mencionar neste vlog. E é isso. A Dasha também tem alguns clientes no salão para ir tratar. Então, vamos aproveitar para descer já. Mas é só um até já. A gente vai voltar aqui a Lamego mais vezes. 100%. Porque agora também tem que alguns amigos a morar outra vez. Então, vai dar sempre mais gosto de voltar cá. Vamos agora para Lisboa. Espero que tenham gostado deste vlog. Deixem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações. Eu acho que já estamos safe. O YouTube já não nos bloqueia mais vídeos. Vamos com força para cima do YouTube. E fiquem vídeos para o próximo. Seus Cães.